Olá, morequinhos do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. O nosso artesanato de hoje é com material reciclado. Sabe aquelas latinhas de conserva, de milho, ervilha, pote de leite, lata de ameixa, todos esses tipos de lata que vem alimento dentro e que depois que a gente usa, a gente descarta aí no meio ambiente. Hoje nós vamos aprender a reciclar essas latinhas. Olha que rabinho aqui, ó. Olha quem que é que tá aqui, ó. O xaxoquinha gordo. Então, gente, todas essas latinhas vai virar potinhos utilitários. Dá pra fazer porta-treco, porta-lápis, porta-pincel, cachipô pra florzinhas, tá? No final do vídeo eu coloquei algumas utilidades pra esses potinhos. E fica uma graça. Dá até pra colocar na cozinha, pra colocar aí colher de pau, utensílios maiores. É só você usar aí a imaginação e achar uma utilidade pra sua latinha, tá? Façam, gente. É muito divertido. O artesanato é muito bom. Relaxa, renova a mente. É muito prazeroso, ok? Então, antes da gente começar, já vai deixando seu like, vai curtindo e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, tá bom? Agora sim, bora lá! Bom, pessoal, pra gente começar a reciclar as nossas latinhas de conserva, eu vou tá dando duas, uma ou duas mãos de tinta tinta, tá? Vou tá usando essa tinta da Souvenir aqui. É uma tinta que serve tanto pra madeira quanto pra metal. Ela seca rápido e não tem cheiro. Ela é base de água. Então, eu já fiz uma aqui, ó, na latinha de conserva, dei uma mão, ó. Que é pra vocês verem como ela tem uma boa cobertura. E agora, eu vou começar nessa latinha aqui. Então, é muito fácil. Essa tinta é branca. E eu tô usando aqui, ó, o xadrez, que é pra dar cor. Custa super baratinho, tá? Então, eu já misturei a minha tinta aqui e vou começar a passar. Custa super baratinho, tá? Bom, pessoal, depois que a nossa latinha tiver já pintada e seca, nós vamos fazer uma decoração com fitas. Você pode usar imaginação, tá? Se quiser fazer uma decopagem com guardanapo, pode. Aí, solta aí sua criatividade. Aqui, gente, ó, eu vou tá usando uma fita mais larga de cetim, que eu vou forrar toda essa parte aqui pra esconder aonde o abridor de lata pegou, tá? Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau.